Muito orgulho. Rio Verde. Eu nasci em Rio Verde, mas eu sou do Brasil. Muito bem. Da infância, você já tinha interesse pela música, na infância ou não? Olha, foi assim, a minha avó ela ouvia de Angela Maria a Tunique Tinoco, né? Sim. Então eu fui aprendendo e gostando. Agora vamos falar de algumas músicas, algumas músicas que fez sucesso, que você escreveu. Vamos falar uma música que você fez para o Zezé de Camargo e o Luciano. Fala lá. Que fez sucesso. Você fez 2.248, mas nem todas fizeram sucesso. Vamos ver. Olha lá. Muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que sou com você. Você está perdida, não sabe o que quer. Muda de vida. Muda de vida ou vai me perder. Seja comigo que sou com você. Sente a bandida e aprenda a viver. Muda de vida. Vamos! Valeu, Fátima! Valeu! Vamos ver, vamos ver o que o César Menor de Fabiano fala da Fátima. Vamos lá. Oi, Ratinho! Que honra poder estar aqui para falar da Fátima Leão, a maior compositora e uma das maiores intérpretes do nosso país. Eu acho que a Fátima Leão, para mim, é a maior compositora do universo romântico, porque ela é mulher e entende o universo feminino e escreve para os homens, né? Para a gente cantar. Então ela escreve sabendo que a mulher quer ouvir. Ela tem essa sensibilidade. Somos fãs número um, admiradores. Queremos aqui publicamente agradecer a visita, ela ter se disponibilizado para ir na nossa casa, cantar para a gente, mostrar suas composições. Foi uma honra muito grande, né, Fabiano? Com certeza. Fátima, você é uma pessoa muito especial que nós aprendemos a amar. Que Deus continue te abençoando. Um grande beijo para você, viu? Valeu, Ratinho! Valeu, garoto! Vai, vai! Aê, o filho do João Vigoro! E eu fico aqui sozinho com a solidão Que eu me viro com os desejos do meu coração Que eu luto para pagar de vez essa paixão Muito bem! Bom, você tem um carinho especial pela dupla Felipe Falcão. Também. Até porque você viveu com o Felipe. Isso, eu fui casada há 15 anos. 15 anos. Você tem filhos com o Felipe? Tenho um casal de filhos. Esse menino que é compositor é filho do... Vinícius. É, os dois são o Felipe. Então tem para quem puxar, porque o Felipe também é um compositor, né? É, todo mundo compõe em casa, né? Ainda bem. Beleza! Ó, e o Felipe Falcão também tem um recado. Vamos lá! Parabéns à produção do programa. Parabéns, Fátima Leão. Você merece essa homenagem. Você é um talento da nossa música popular brasileira. E Felipe Falcão deve muito a você. Um beijo bem carinhoso. Olá, Ratinho. Tudo bem? Nesse momento, só para recordar, eu faço uso de palavras que você já conhece. Cada ser humano tem o seu momento de reflexão. Uma das pessoas mais importantes na carreira de Felipe Falcão, pariu, essa dupla que canta para o Brasil, Fátima Leão. Um beijo no seu coração. Amém. Vamos recordar. Procure conter seus impulsos, não vê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar o seu desejo por mim. Muito bem. Fátima, o Felipe é melhor compositor ou melhor marido? Melhor compositor. Ai, ai, ai. Olha as perguntas, olha onde ele me bota. Muito bem. Um abraço para o Felipe. Eu tive que o Felipe hoje. Um abraço para o Felipe. Gosto muito de você, Felipe. Um abraço, Felipe. Daqui a um dia eu vou trazer os dois aqui para cantar a música da Rola. Você já escutou a música da Rola? Já. Já. Já escutou? Não foi você que fez aquela música? Não, não. A Rola não é minha. A Rola não é tua. A Rola eu acho que é do Felipe. É do Rick. É do Rick a Rola? A Rola é do Rick. É do Rick? É do Rick? Muito bem. Já escreveu música inspirada em algum romance mais quente que você viveu? Já teve alguma música? Você pensou em você e escreveu a música? Tem várias. Várias? Fala uma romântica aí. Vai lá. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria a minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. Pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso ou de provocação. Eu não cortaria as minhas noites se não pudessem te ver. Eu não cortaria suas asas pra sobrino a contigo os montes da paixão. Eu não abriria a minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas sem decorar as letras pra falar de nós. Eu posso até perder meu endereço, mas eu posso até ter medo de altura com você na minha vida. Meu limite é o chão. Eu quero ter você a vida inteira nos oitenta e quatro tempos do meu coração. Bate e valeu, eu vivo. Bate e valeu. Essa música é... quem gravou? Eu gravei com parceria com o Edson. É a participação especial do Edson, que tá saindo agora no meu DVD. Que beleza, que bom. E bom também é a Letícia. Letícia, é você. Tem agora a sua Tecfix, a filmadora mais vendida do Brasil. E olha, você não vai pôr a mão no bolso pra nada agora. Porque o primeiro boleto bancário é só pra daqui a noventa dias. Quem ligar em até cinco minutos ganha duzentos reais de desconto. E a entrega de graça em todo o Brasil. E o que é melhor, tá vendo esse preço que tá aqui no vídeo? Ele vai cair agora, agora, pra menos de um real por dia. Essa parcela de setenta e nove e noventa agora não existe. Ela vai pra vinte e nove e noventa com o primeiro boleto só pra daqui a três meses. E os duzentos reais de desconto. A tua ligação é de graça no 0800 777 7000. Só que o Brasil todo liga, as linhas congestionam e depois de cinco minutos o desconto acaba. Só pra lembrar que ela é sete em um. Ela é filmadora, câmera digital de alta resolução, gravador, webcam, pendrive, MP3, MP4. E ainda vai completa, com controle remoto, fones de ouvido e muito mais. E ainda tem um presente surpresa. Só ligar 0800 777 7000. Muito bem. E nós vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto aqui com Bruno, Edson e Hudson, Rick, Laluna e Vinícius. Já que eu volto.